O que acha que tá fazendo? Ai, com essa roupa e essa atitude. Eu acho que você tá com cara de estar em posição de liderança. Você não é um humano qualquer, já que é capaz de sentir o meu poder. Já pensou em entrar pro nosso exército? Eu posso colocar você pra tomar conta dos outros humanos. Você pode escolher quantas mulheres quiser pra fazer de escravas pessoais. Eu sou afim, sim. O que achou do meu vestido pra essa noite? Olha, eu não vou nem zurrar, porque você é velha. Deixe esse desgraçado impotente pro resto da vida! É isso aí. Olha aqui! Quer saber de uma coisa? Nunca foi com a sua cara, dona Raia. Eu acho muito vulgar você passeando por aí com peito e bunda de fora. Vossa Alteza, eu vou começar. Esse é um truque bem popular nas festinhas da minha terra natal. Segura o coque samurai! Você tá com aquela coisa? Cadê a minha espada preciosa, hein? Eu sabia que ela ia aparecer. Anda! Eu quero que você devolva a tordoadora de chamas. Eu ainda tenho cinco parcelas pra pagar. Ter o dono. Até parece... Sabe o que é? A espada acabou de voltar da sua jornada. Ela enfrentou o senhor dos demônios, mas acabou perdendo. Se você tá com tanto calor, fica peladinha, então. Você ganhou pontos de maldade. Se você quiser, ainda dá pra levá-lo ao médico. Ele vai viver. Então fica a pergunta. Quanto é que vale a vida dele pra você, hein? Nossa, mas que estranho. Não tá rolando. Eu já vi uma mulher olhando daquele jeito pra mim. Era o olhar de tesão da mulher aranha tarota. Dizem que quando as pessoas estão em situações extremas, os seus instintos de sobrevivência afloram e elas querem acasalado. Ei, citação, você é um androide. Eu vou pedir pra te darem um corpo novo com os peitões assim desse tamanho. E depois a gente pede pra instalarem uma ch... você. Coisas bem interessantes pra falar pra alguém que acabou de limpar a sua bunda. Ei, você sabe que esse país tá precisando de água, não sabe? Eu pensei que usando o seu poder... Ai, cala a boca! Já te falei que não tenho interesse em nada que você possa oferecer. Eu posso ser criança, mas eu sou um líder no exército do Senhor dos Demônios. E eu não pretendo trair ninguém tão facilmente assim. Eindon, esse negócio tá estranho, tá esquisito. Me desculpa, me perdoa, por favor. Ah, tá bom. Você quer mesmo que eu devolva essa pedra, não quer? Você vai devolver? Por favor, é muito importante pra mim. Ah, então tudo bem. Mas o que você tá fazendo? Olha, você pode vir pegar se quiser. Você ganhou o ponto de maldade. Dá uma pegadinha. Começando reinicialização. Será necessária configuração de nova senha. Senha, é. Reinicialização completa. Configure a nova senha de acesso. A senha é Festival de Pinto. Senha de acesso, Festival de Pinto configuração.